Então fala torcedor pernambucano, fala torcedor tricolor, torcedor do Santa Cruz É galera, teve a reunião sim dos membros do conselho deliberativo do clube E saiu o resultado sobre as contas do atual presidente Antônio Luiz Neto Pois é galera, e eu já trago aqui essa informação de antemão para vocês Informação muito importante, que o presidente Antônio Luiz Neto Não poderá mais ser candidato para o próximo mandato, ele não poderá concorrer à reeleição Mas vamos lá com calma, antes de tudo galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal Falta pouco para a gente chegar aos 4 mil inscritos, então conto com a ajuda e colaboração de vocês E deixe seu comentário, é muito importante a sua participação, você dizer o que você acha disso tudo Tá galera, importantíssimo, vamos lá O presidente Antônio Luiz Neto, inclusive estava lá, mas estava mais afastado Tipo numa sala à parte, vendo a reunião e teve suas contas rejeitadas pelos membros do conselho deliberativo Então veja a informação importante e consequentemente quando um presidente do executivo tem suas contas rejeitadas, reprovadas O que é que acontece? O próprio fica impedido de concorrer ao novo pleito Ou seja, fica impedido de concorrer a uma nova eleição durante 10 anos, tá torcedor? Durante 10 anos, então muito importante essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês Para que vocês possam ficar cientes, parece que o primeiro passo foi dado O presidente Antônio Luiz Neto pode sim tentar na justiça eliminar e poder concorrer Mas se fosse hoje as eleições daqui para amanhã, por exemplo, ele estaria impedido de concorrer Então pode sim durar um bom tempo essa questão na justiça Ele pode sim ir recorrer, que eu acredito que ele irá fazer isso É aquele cara que não gosta de parar de roer o osso, que é até o final Mas é um grande avanço do meu ponto de vista Vi lá que teve três abstenções no momento da votação O presidente Marinho de Abreu perguntou de antemão E quase por unanimidade que essas contas foram reprovadas Só três pessoas que não levantou a mão concordando Preferiu se abster Ou seja, nem contra ele, nem a favor, simplesmente se absteve Eu estava acompanhando esta reunião E eu quero dar os créditos pela transmissão Do pessoal aí, do podcast Beberibe Galera que estava aí transmitindo Foi muito bom, muito massa Inclusive no momento que eu estou gravando Os caras estavam fazendo a live Então parabéns aí pela transmissão Foi muito importante Porque o torcedor coral quer saber das informações Já que o futebol infelizmente está em pausa Só agora, volta no ano que vem Então era tão bom que o presidente Antônio Luiz Neto Saísse do mandato agora Tipo, se pedisse para sair E já pudesse ter novas eleições Novas pessoas pudessem apresentar Quem sabe aí o próprio Ricardo Rocha Que já demonstrou em um interesse Inclusive no programa daquele jogo aberto ao Pernambuco Novos nomes Pessoas que entendam de futebol Que entendam de gestão Hoje estava vendo uma entrevista do Grafite Junto com o repórter Diego Pérez Muito importante Ele disse que gostaria sim De participar de uma SAF Mas não com o presidente Gostaria de estar sim com o Ricardo Rocha Outro campeoníssimo Tetracampeão mundial Com nossa seleção E também queria que o Dani Moraes Fizesse parte de toda essa SAF Então veja quantas pessoas importantes Pessoas sérias Que a gente vê os seus trabalhos Todos os três hoje atualmente São comentaristas Ex-jogadores Pessoas de personalidades E que tem uma grande identidade Com o Santa Cruz Com o mais querido tricolor Do Nordeste do Brasil Então é um fato galera E também trouxe a informação Hoje galera Que o Rapaz que foi entrevistado Na Rádio Clube Que ele é membro do Conselho Deliberativo O Fortunato Isso O Fortunato Ele também Foi ameaçado Hoje inclusive Mas informou Que tem duas empresas Que está interessado Na SAF do Santa Cruz E valores Acima de 400 milhões de reais Ou seja galera Quinta-feira Terá uma reunião Lá na Argentina Acredito que o Mancuso Pode estar voltado a isso Talvez o Grafite Talvez o Ricardo Rocha Não sei Porque não tem tanta transparência Do pessoal Do presidente Ator Luiz Neto A gente soube essa informação Através Dos membros Do Conselho Deliberativo Que no caso Foi o Fortunato Então Importantíssimas As informações Que a gente está trazendo Aqui no canal E que vocês possam Estar apurando esses fatos Tá galera Teve a reunião Então É isso O Santa Cruz Com certeza Vai voltar ao seu devido lugar Vai se reerguer Das cinzas Como uma Fênix Santa Cruz Que é um clube grande Um clube de uma imensa torcida Torcida apaixonada Então acredito que tem tudo Se Deus quiser Para que A torcida tricolor Volte a ser feliz Volte a ficar contente Com o seu glorioso clube Que é Esse Santa Cruz Futebol Clube Então deixa seu comentário Deixa seu like galera É muito importante A sua participação E qualquer informação A gente vai estar trazendo Aqui para vocês Para que vocês Possam ficar cientes Outro detalhe importante As contas O presidente Poderia gastar Até 14 milhões de reais 14 milhões de reais Mas ele ultrapassou E gastou Mais de 20 milhões de reais Nesse pleito Enquanto ele está Presidido o clube Então só para vocês Ficarem cientes Tá galera Então foi reprovada As contas E o tornam Inelegível Para a próxima eleição Cabe recurso Mas vamos aguardar os bastidores Valeu torcedor pernambucano Fica na paz Fica com Deus Torcedor Trico